Oh... Oh... Maldição Mandem-nos, meu coração Um do outro assim perdido Somos dois gritos, claro Dois fados desencontrados Dois amantes desenhidos Somos dois gritos, claro Dois fados desencontrados Dois amantes desenhidos Por ti sofro e vou morrendo Não te encontro nem a tinta dor Não me odeio, sai, não sei Coração, quando te canses Das nossas mortas esperanças Quando paras, coração Coração, quando te canses Das nossas mortas esperanças Quando paras, coração Nesta luta Nesta mania Canto e choro de alegria Sou feliz e desgraçada Que se na tua Meu peito Que nunca estás satisfeito Que dás fogo E não tens nada Vejo-me Solidão Solidão Que tudo Que é tão Me dá Que tu me consumer casal E tu me dás coração Não me dará vida nem à nota É lucidez desafino De tudo É muito O próprio destino Sei poder Mudar-lhe a sorte Mudar-lhe a cidade Desadinho De ler-me o próprio destino Sei poder Mudar-lhe a sorte Bravo!